Seja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o piso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração E vos encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Palavra da Salvação Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ele está sentado um instante por favor Vinde a mim todos vós que estáis cansados e descanso eu vos darei diz o Senhor É uma... Nós vemos aqui nesse Evangelho de hoje Nosso Senhor dizendo essas palavras maravilhosas aqui Que vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o piso dos vossos fardos Podemos dizer quem não tem fardo para carregar Quem não tem seus problemas Suas dificuldades Dificuldades do dia a dia Pode ser uma doença, uma enfermidade Pode ser um problema familiar Um problema com... Com meu esposo, com minha esposa Com meu filho Com a minha filha Um problema... Qualquer... Uma dificuldade em minha vida profissional Enfim Esses fardos Nos cansam E às vezes nós temos a impressão de que nós não vamos aguentar Pode ser um vício Algo na nossa vida que às vezes nos dá até o desejo de desistir Mas, neste momento, nesta liturgia de hoje Nosso Senhor nos faz esse convite Esse convite Meu filho Minha filha Estáis cansado? Estáis cansado? Vem a mim E eu vos darei descanso E os alívos de que precisam Alívio da alma Alívio do espírito E nós temos aqui que é uma atitude de convite De nosso Senhor Jesus Cristo Uma atitude de compaixão por nós De promessa Uma atitude até de amizade E de bondade 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 Remédio para os nossos males É uma fonte de energia Uma fonte de vida Para o corpo e para a alma Porque Nós vimos aqui Nosso Senhor Nosso Senhor Jesus Nos faz essa promessa Essa promessa de aliviar A todos Vinde a mim A todos Ele diz aqui Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados Então É Uma promessa Que ele faz Aqui de aliviar A todos Mas essa promessa Também é acompanhada Sob uma condição Porque Nosso Senhor vai dizer Então Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E fatigados Sobre o peso Dos vossos fardos E eu Vos darei descanso Pois ele diz Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso E humilde de coração E vos encontrareis Descanso Pois Meu jugo É suave E o meu fardo É leve Meu jugo É suave E o meu fardo É leve Nosso Senhor aqui O que é que este O que é este jugo Que em vez De pesar Alivia E em vez De esmagar Conforta O que é este jugo É Podemos dizer Que é a lei do amor São os mandamentos Da lei de Deus Essa lei É um jugo Que nos faz É um jugo Que nos faz voar Que nos liberta Tudo Tudo aquilo que Parece ser custoso Para cumprir Se suaviza Ao lado De nosso Senhor Jesus Cristo O sacrifício Para quem está Ao lado de Cristo Não é duro Mas é amável Aquele que está Junto dele Portanto Portanto se nós Se nós Nos vermos Fatigados Com um fardo Excessivamente Pesado Não deixemos De ouvir Essas palavras De nosso Senhor Jesus Cristo Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados Que estáis Cansados E fatigados Sobre o piso Dos vossos fardos E eu vos darei Descanso Pois só ele Restaurar Pois só ele pode Restaurar As nossas forças Só ele Sacia A nossa sede E ele Assumiu As nossas dores Os nossos fardos Os mais pesados Possíveis Ele assumiu Para si Ele assumiu Sobre si Os nossos pecados Não só os nossos Mas os pecados Do mundo inteiro E que grande alívio Que fardo pesado Ele Nosso Senhor Jesus Cristo Ele retira Ele retira São retirados Dos ombros De quem Estava oprimido Pelo pecado E se aproxima De nosso Senhor Jesus Cristo Através do sacramento Da confissão Que peso Que fardo Ele nos tira E ele diz Através De seu ministro A pessoa Que se aproxima Através Do sacramento Da confissão Através De nosso Aproxima De nosso Senhor Através Do sacramento Da confissão E através Do seu ministro A pessoa Vai ouvir Eu Te perdoo De todos Os teus pecados Que alívio Essa É a maior De todas As obras De misericórdia Maior de todas As obras De misericórdia Possibilitar Que Deus Derrame Seu perdão Generosamente Sobre Os que estavam Afastados Aqueles que estavam Afastados Da casa Do pai Quantas Vezes Em nossa vida Nós nos sentimos Esmagados Às vezes Pelos fardos E Não sabemos A quem Recorrer Quantas Vezes Isso acontece Às vezes A gente não sabe A quem Recorrer Sendo que Sempre Temos A nossa Disposição No saclário A nossa Espera Um amigo Um amigo Que nunca Decepciona Está ali Sempre À nossa Disposição Sempre Nos aguardando Sempre Nos esperando Que Num coloquio Às vezes Até sem palavras Com ele Ele nos anima Ele nos dá Forças Basta que nós Nos assumimos Ele Quantas Preocupações E fardos Aparentemente Insuportáveis Se desfazem Às vezes À luz De uma lamparina Do Santíssimo Ali que está Diante do saclário Às vezes Se apresentam Diante de nós Problemas Que Não tem Aparentemente Não tem solução Há dores Que nenhum Analgésico Às vezes cura Alivia Às vezes Apresenta De nós Apresenta Diante de nós Escuridão Onde A luz Não penetra Mas Cristo Nos repete As palavras Vinde a mim Todos Vinde a mim Ele É a solução Para os nossos Problemas Ele É o remédio Para as nossas Dores Ele É a luz Que nos ilumina Ele é Então vamos pedir A Nossa Senhora Nesse dia de hoje Nessa Santa Missa Dia a ela Que Pela intercessão Dela Que nos ajude E nos dê graças De nunca Recusar Esse convite De nosso Senhor Vinde a mim Todos vós Que está Descansado E eu Vos darei Descanso Diz o Senhor Vamos pedir isso Muito especialmente Nessa Santa Missa Do dia de hoje Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém Amém